A casa mais fértil do Brasil é só amor em véspera de dia dos namorados e a gente vai te contar tudo sobre paquera, tudo o que pode e o que não pode. Então, continua aí porque daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo e vamos lá já já. Galera, obrigada, eu estava super saudável, mas para complementar meu consumo diário de fibras, chegou Tamarine Fibras. Você sabia que mais de 70% da população não consome a quantidade de fibras ideal por dia? Tamarine Fibras é super fácil de usar. Você pode misturar no suco, na água, no iogurte e até na fruta. Sabe do melhor? Ele dissolve totalmente e não muda o sabor das bebidas e nem dos alimentos. Incrível, né? Tamarine Fibras, o complemento de fibras que faltava no seu dia a dia. Música